Que não é o produtor que dá o preço para o produto final, tem o distribuidor, envolve toda uma cadeia. A federação representa 460 mil empresas, é isso? Bastante, né? E agora com limites de produto, a gente só chega à conclusão que realmente se estão limitando é para segurar, para aumentar o preço depois do que já não aumentou agora. Essa é a grande preocupação. E ainda mais alimentos como arroz e feijão, que dentro da cultura alimentar nacional compõem mais de 60% dos pratos que são servidos nos restaurantes. O arroz é bem de primeira necessidade para nós. Então hoje, os empresários para comprar a quantidade que precisa ou tem que se sujeitar a pagar até 50% mais caro ou percorrer diversos atacarejos, perder um, dois dias para comprar as quantidades necessárias para o dia a dia, para a produção do dia. Então essa é a nossa preocupação. Nós não queremos de forma nenhuma repassar esse custo extra para o trabalhador brasileiro. Mas é preciso que uma providência seja tomada para que não haja oportunismo diante dessa tragédia dos irmãos do Rio Grande do Sul. É um absurdo isso, uma tragédia. Tanta gente morreu, tanta gente perdeu os seus bens, suas casas e vem os oportunistas. E vocês estão segurando para não repassar o preço para o consumidor, mas no mercado o consumidor já está percebendo que os preços já aumentaram. E vem a consequência os estabelecimentos comerciais de, de repente, daqui a pouco não conseguir comprar, não conseguir repassar e fechar. É uma outra consequência. É, não tenho dúvida. A federação representa 24 sindicatos patronais no estado de São Paulo todo. Então, e nós estamos presentes nos 645 municípios. Então, nós temos informações em tempo real do que está acontecendo no estado inteiro. E isso não acontece só aqui na região metropolitana e na cidade de São Paulo, mas em todo o interior essa dificuldade no abastecimento. E o que é, Joice? É inexplicável. Racionar alimento sem realmente uma justa causa comprovada. Porque qual é a comprovação? É unicamente a versão dos distribuidores de que eles estão tendo muita procura. Mas, então, restringir num volume maior, mas restringir a dois sacos de arroz por consumidor, o que explicaria isso que não seja causar um aumento artificial nos preços? Isso é muito triste e nós queremos aqui, todo o setor de gastronomia da Floresp, estamos fazendo diversos eventos e campanhas de arrecadação de alimentos. Queremos nos solidarizar com as famílias que perderam bens, que perderam entes queridos. Então, o setor de gastronomia no estado de São Paulo está mobilizado para fazer diversas ações para arrecadação de fundos e de alimentos e bens de primeira necessidade para encaminhar ao Rio Grande do Sul também.